O que o Senhor espera quando Ele vier? Cara, a gente, todas as vezes, eu já vi isso inúmeras vezes, é quase que um seminário, só que de conferência. As pessoas criticando o Evangelho da Salvação e falando, porque Jesus ficou pregando o Evangelho do Reino em nome da salvação. Cara, os dois, amém? Vamos lá, primeiro vamos equilibrar, os dois, amém? Só que tem algo que Jesus falou demais e ninguém se toca, Ele falou demais da vinda dEle. Porque a vinda do Filho do Homem será como um rei que foi preparar as bodas do seu filho e chamou os convidados, eles não quiseram vir, dando desculpas, então Ele deu uma ordem aos seus servos, vão chamar todas as pessoas nas vielas, nas ruas e nos becos, porque a minha casa vai estar cheia, essa festa vai acontecer, então seus servos vão e enchem aquela casa. E sabe quem são esses caras que foram chamados de última hora? Esses somos nós, os convidados é Israel, amém? Nós somos mal acabado, que não tinha nem roupa para entrar, e Ele enfiou a gente do lado de dentro. Amém? Mas agora que você está dentro, se vira para arrumar a roupa. Porque aquele rei passeando na festa, viu um homem que estava sem veste de núcleo, ele não está falando de veste de casamento, ele está falando de veste de intimidade. Onde estão as tuas vestes? Como é que você entrou aqui? Sem intimidade. Lança ele fora, onde haverá choro e ranja de dente. Cara, isso é Jesus falando. Porque a vinda do filho do homem será como dez virgens, cinco loucas, cinco prudentes. Porque a vinda do filho do homem será como a parábola do joio e do trigo. Haverá separação no último dia. Lança. Cara, como é que a gente não presta atenção que Jesus falou demais sobre a sua vinda? Agora tem um detalhe. Ele disse, quando ele está ensinando sobre oração, ele fala a parábola do juiz Inico, por exemplo. Ele diz, porque é como um juiz que não temia Deus nem os homens e tinha uma viúva que ficava importunando ele, falando, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aquele juiz pensou consigo, ainda que eu não tenha temor e respeito pelos homens, eu vou atender a causa dessa senhora para que ela pare de me apurrinhar. E aí Jesus fala, se um homem como esse sabe atender a causa de quem pede incessantemente, quanto mais o vosso Pai Celestial vai atender as vossas petições. Agora ele diz, mas quando o filho do homem vier, porventura ele achará fé na terra? Então você já está pegando aqui, ele já está deixando tudo bem claro, o que ele espera encontrar? Fé na terra. A fete faz trabalhar, filho. Não é só ouvir Deus falar uma vez. Constrói uma arca para mim, está aqui a medida, está aqui a planta, vai. E o cara passa muito, muito, muito tempo trabalhando em uma palavra, que ele ouviu uma vez. Não é ouvir todo dia, é ouvir uma vez e trabalhar todo dia. Amém? Ele me ativou, ele espera me encontrar ativo no que ele me ativou. Simples assim. Porque a vinda do filho do homem será como o homem que saiu para uma terra distante e deixou um servo encarregado da sua casa, de cuidar dos seus servos. E demorando ele a vir, esse servo começa a beber, a comer, a bater nos empregados. E quando esse homem vier e encontrar esse cara nessa situação, vai fazer o quê? Lançar ele fora onde haverá choro e ranger de denes. É a parábola das minas? É a parábola dos talentos? Cara, Jesus não parou de falar da vinda dele. E todas essas parábolas falavam de uma coisa. Fique ativo no que ele te ativou até que ele venha. Ou seja, isso é bem mais leve do que você imagina. Ou seja, não inventa. Ele me deu música, eu vou cantar. Ele me deu palavra, eu vou pregar. Até que o Senhor venha. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. É uma graça que Deus me deu. De permanecer na mesma coisa. Eu amo a rotina, tá? Não me leva mal. Mas tem 20 anos que eu faço a mesma coisa. Por que você não faz um podcast? Por que Deus não me mandou fazer podcast? Você não faz um curso? Por que também não? Eu tenho dois neurônios. Eu vou botar eles pra funcionar. Fielmente, até que o Senhor venha. Você precisa... Cara, pastor, desculpa que eu tô falando demais. Mas eu preciso falar demais aqui nessa noite. A maioria esmagadora das vezes. Grande parte dela. Não gosta de falar todas. Porque Deus é Deus. Ele faz do jeito que ele quiser. Mas grandes chamados. Jesus entrega tudo no dia 1. O de Moisés, por exemplo. Moisés tá andando no deserto, pastoreando o gado do seu sogro. 40 anos nessa vida sem identidade. Ele era um hebreu. Daqui a pouco ele é filho... Ele vai ser farol. Daqui a pouco ele não vai mais nada. 40 anos pastoreando o gado do seu sogro. Ele vê uma sarsa pegando fogo. Ele chega pra perto. A sarsa chama ele pelo nome. E diz... Moisés... Aí ele vai chegando. E não te chegas pra cá. Porque é o lugar que você tá. É a terra santa. Tira a sandália dos seus pés. Aí Deus começa a falar. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu vou vir. Vou libertar o meu povo através de você. E vou levar o meu povo pra uma terra que manda leite e mel. Cara, não sei se você percebe. Deus contou a vida todinha de Moisés ali. No dia 1. Sabe o que ele espera? Faça isso que eu te falei no primeiro dia. Aleluia! Simples assim. Ser fiel. Amém? Ser fiel. É só isso. Ser fiel. Não inventa. Ser fiel. Não se compara. Amém? Porque tem gente fazendo muito mais legal do que você outras coisas. Ah, eu quero fazer igual a ele porque é muito mais legal. Tá, mas é muito mais legal pra ele. Quando o Senhor vier, ele espera encontrar você fazendo o que ele pediu pra você fazer. Amém? Então, o do outro é o outro. Quando Jesus reaparece numa da Galileia pros discípulos, termina a conversa de Pedro perguntando. Porque Jesus acaba de falar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Aí Pedro olha pra João e ele fala, e esse daí vai morrer do que? Pedro é uma figura. Jesus fala, que te importa a ele? E se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Segue-me tu. Ou seja, cara. Não se compara. Aleluia! Olha pra mim. E vai. Amém? Olha pra mim e vai. Tem uma passagem, quando os discípulos perguntam, porque isso é uma coisa que todo mundo quer saber, eu também. E os discípulos também queriam. Eles perguntaram, Senhor, quando será o fim das coisas? Como será esse fim? Aí Jesus dá alguns sinais. Ele fala, olha, vocês ouvirão falar de maremotos, de terremotos, de guerras, de pestes, reino contra reino. Fomes. Isso não é o fim ainda. Só o princípio das dores. Aí ele fala, então vocês serão expulsos das sinagogas. E vocês serão mortos por causa do meu nome. Muitos vão de se trair uns aos outros, de se odiar. E por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Mas o evangelho do reino será pregado em toda parte. E aquele que for fiel até o fim será salvo. Pega alguns sinais nisso aqui. Ele falou um monte de coisa no plural. Amém? Guerras, pestes, reinos, maremotos, terremotos. Traição, odiar-se-ão. O amor de quase todos. Até que ele vem para o singular. Mas aquele... E eu me amarro nessas listas que não tem nome, velho. Porque eu não sei tu, mas sou eu. Amém? Ah, eu sou folgado, eu sou abusado. Fala lá, tem um cara vestido de branco lá no final, cantando para ele dia e noite, sou eu? Claro que sou eu. Eu tenho que ler a Bíblia me vendo? Amém? Eu é que não vou ser aquele com a marca da besta chorando no inferno. Não, eu vou estar de branco, filho. Me candidatei. Não estou aqui brincando. Agora, olha só para esse texto. Tem algumas coisas bem interessantes. Cara, peste, guerra, fome, maremoto, terremoto. Sempre existiu, sim ou não? Sim. Então, você fala, ok, mas por que os sinais são interessantes? Eu tenho para mim que tem um detalhe muito interessante. Ele fala, vocês ouvirão falar. A gente vive num tempo em que qualquer guerra, peste, fome que acontecer, se eu falar. Então, em tempo real, se eu falar de tudo ao mesmo tempo. Isso já é bem interessante. Isso já é bem interessante. Obrigado.